Genu Moraes foi uma mulher à frente do seu tempo. O meu avô era político e ela abria os comícios da UDN, ela garota com 20 anos, abria os comícios da UDN amando do meu avô. Então isso para aquela época, uma mulher e uma menina, era uma coisa muito à frente do tempo dela. Ela foi a primeira mulher a dirigir carro aqui em Teresina também, estava sempre à frente do tempo dela. O velório acontece no casarão da família. Maria Genoveva de Aguiar Moraes nasceu aqui há 87 anos. Os amigos e admiradores vieram prestar a última homenagem. Dona Genu era considerada uma mulher surpreendente. A Genu nada para ela a surpreendia, tudo para ela era normal, porque ela via à frente de todo mundo. Era uma mulher que realmente a gente só tem que admirar, admirar muito por tudo que ela fez. Dona Genu acompanhava a vida social da cidade bem de perto e tinha uma companheira quase que inseparável, Dona Hermita. Durante 20 anos era com ela pelas noites, ela era uma mulher que gostava, muito presente em todos os eventos. Era uma pessoa muito de bem com a vida. Genu Moraes era filha do ex-governador Eurípides de Aguiar, que governou o estado entre 1916 a 1920. No Maranhão, ela foi vereadora, presidente da Câmara Municipal de São Luís e vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Maranhão. Aqui no Palácio do Carnac, ela foi chefe do cerimonial nos governos de Alberto Silva e Monsanta. Doze anos de trabalho. O Palácio do Carnac chegava a ser uma extensão da casa de Genu Moraes. Ela foi minha exposição no ano passado na Casa da Cultura e depois ela foi meu aniversário de 80 anos também. E afinal de contas, todos os eventos que nós íamos, ela estava, né? Sempre daquele jeito, de muita alegria. Genu Moraes vai ser sepultada às 8h30 da manhã no Cemitério São José.